E aí, rapaziada, salve! Estou recebendo a visita ilustre aqui do meu amigo, mestre Zé Barbeiro. Muito bem, Zé. Hein? Que beleza, quanto tempo, Zé? Faz tempo que a gente não toca junto. Mas vamos tocar agora, né? Vamos tocar um pouquinho, a gente vai ensaiar para uma data que a gente vai fazer no Jazz B. Dia 23. Dia 23, que é uma terça-feira? Terça-feira, 21 horas. Isso. A gente está passando um pouquinho o hipertórico, faz tempo que a gente não toca. Lembrando as coisas. Pô, obrigado por estar aqui, Zé. Eu que agradeço. Vamos tocar um pouquinho, então. Vamos lembrar... Será que a gente vai lembrar daquele choro do Nazaré, o Fom Fom? Fom Fom. Vamos ver? Dá o maior? Vamos ver. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Tchau, tchau 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 Valeu, Zé Rapaziada tá chegando aí Pedrinho, vamos Vamos tocar mais uma aí pra vocês Pô, que bom Tenho saudade da gente tocando lá no Óbvio Passamos um tempo bom ali, Zé Tempo bom, muitos anos, né Estamos lembrando agora Deu pra eu praticar A coisa de tocar choro assim como Em nenhum outro tempo Agradeço muito O boteco ajuda muito, né Em termos de repertório Pois é, ficar com a mão A mão em dia Aliás, você precisa aparecer lá no Óbvio Quando você vai tocar lá? Vai tocar hoje Vai tocar hoje? Aí, rapaziada Vamos tocar hoje Ah, mas acho que eu vou te ver lá então Ah, então Quem mais vai estar presente? Vai estar o Fabrício, né O Fabrício O Ceará da bateria Opa O Cleber Silveira no Acordeão E vai ter Canja da Maqui Cunhoneda Que vai aparecer por lá O Jean O Jean Freitas Ah No Acordeão também Mas tem cantor também? Tem o Edinho Silva Mas acho que ele não vai hoje Se não tiver, vou lá não, Canja Por que não? Por que não? Por que não? Bom Então Vamos tocar mais um choro aí Vamos, vamos Vamos o que você fala Cara, vamos Vamos manter o Vamos manter o Adamés aí Adamés não O Ernesto Nazaré? É Faz tempo que a gente não toca O Batuque Batuque? O Batuque Vamos Nossa, isso faz tempo, hein O Batuque do Nazaré Vamos lá Vamos lá Um, e, dois, cinco O Batuque do Nazaré Amém. 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 Vamos lembrar de mais uma? Do Nazaré? Qual seria agora? Perigoso. Você está lembrando, vai lembrar? Exatamente. Normalmente o pessoal pensa no perigoso é do esmeraldino. Melodino é. Vamos tocar o do Nazaré aqui. Essa pra mim é o grande emblema da época do Waldo Borgodó. A gente tocava muito. Aliás, todas essas duas de tubo. E eu também só estou tocando contigo, cara. A gente não toca mais. Então temos que tocar mais, né, Zé? Vamos ensaiar agora. Um abraço pra todo mundo aí. Vamos fazer mais uma pra vocês. Obrigado aí pela presença, gente. Um abraço. Mais uma vez aqui estou recebendo a visita do meu querido amigo e mestre, Zé Barbeiro, de tantos e tantos anos tocando junto. Graças a Deus. Então vamos lá. Perigoso do Ernesto Nazaré. Vamos lá. 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 Tchau, tchau 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 Valeu rapaziada Valeu, valeu Um abraço para todo mundo, obrigado pela presença E até hoje à noite Com o Zé Barbeiro no Alvaro Godó E terça-feira próxima GESB, 9 horas Valeu, grande abraço Pô, pronto gente, não sei mais parar